E aí gente, beleza? Daniel Sherman falando aqui dos cursos de guitarra danielchermon.com Eu vou apresentar pra vocês um tutorial sobre a música Ousado Amor Na verdade esse é um tutorial que eu fiz pra um dos meus alunos E se encontra dentro do curso de guitarra completa Mas eu resolvi abrir pra vocês, pra vocês verem como é que funciona também o suporte Como é que são os tutoriais que eu faço para os alunos Então fiquem aí com o meu tutorial da música Ousado Amor E desculpe as brincadeiras no meio do vídeo que eu faço Porque é assim que eu converso com os meus alunos, tá bom? Então é isso daí, um abraço e bons estudos Fala gente, beleza? Vídeo aqui, música Ousado Amor Que o Lucas Santos pediu Então a música que ela tá em Ré 100 do menor, tá? Ele falou que essa música não tem o Cifra Club Mas não é pra vocês procurarem o Cifra Club, é pra vocês tentarem tirar de ouvido Vamos lá Então é o seguinte, é uma música que ela segue exatamente a tal da cadência Que é 1, 5, 4, 1, 5, 6, 4 Só que ela começa pelo 6 Ela faz 6, ó Aí faz 5, não, peraí É, não é a mesma cadência não Ela faz 6, 5, 4, 1 É que a cadência é famosa 1, 5, 6, 4 Então, desculpa aí que eu errei Então, ela começa com 6, 5, 4, 1 E aí, o segredo tá Olha só, ela cai Escala de quem? Escala de facendo maior Ou sol bemol Cadê, Doris, velho Faz um pedaço que é華 mesmo EREDADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADEiology Ł swёл que eu erro. E começa tudo de novo. Depois, campo harmônico. Fá, né? Desculpa. Enfim, aí trabalhar tudo no Caged. Enfim, não vou ficar repetindo os módulos aqui. Então, se a gente pega aqui o sexto grau, é o Ré... Desculpa. Vamos trabalhar com o Mi bemol, né? Mi bemol menor. Então, Mi bemol menor, Ré bemol, Si e Sol bemol. Opa! Lembrando da enamonia disso aqui, que isso daqui também pode ser escrito como Ré sustenido menor, Dó sustenido, Si e Fá sustenido. Tanto faz um quanto o outro, tá bom? Mas se escrever em bemol, segue toda a cifra bemol. Se escrever em sustenido, segue toda a cifra em sustenido. No caso, em Fá sustenido, né? Vai ficar Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si, né? Não, tá certo. Eu ia falar besteira aqui. Desculpa. Mas, enfim, vamos lá. É... O que mais aqui? A batida... Ah, ela é 6x8, lembrei. 6x8. 6x8 significa que dentro, no espaço de um compasso, ou seja, na contagem do metrônomo, a gente vai contar 6 figuras musicais. Quais são essas 6 figuras musicais? São 6 colcheias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o ritmo vai seguir exatamente essa ordem aí, 6x8, né? No caso, pode colocar um capotrarte aqui, né? Aqui, aí eu posso fazer aqui. Tá? Então, basicamente é isso. A música não tem muito mistério, bem... bem simplinha. Então, vamos lá. Clipe todo enjoado, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanto para o violão, quanto para a guitarra e tal, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Movimento. A guitarra, né? Antes que eu falo, vou cantar o seu. Aí agora aqui fica... Ele para aqui no C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Antes que eu falo, vou cantar o seu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 6. Agora volta nessa sequência aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 7. 2, 3, 4, 7. mas se fosse com a guitarra ou aqui né qual acorde é o acorde normal mesmo aí, quando eu volto aqui no refrão para no si repete, uma pista inteira, a mesma coisa e agora roda uma guitarra aí e um drive de net também parece que tem que tem que ter a sua vida pode que tem que ter a sua vida e o seu poder e o seu poder e o seu poder 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 A escala, 4, 5, 6 O solo aqui, é Fá sustento Fá sustento Fá sustento Não, Sô bemol, Sô bemol, Sô bemol, Fá Ah, caramba, perdi uma nota É isso aí Fá, 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 Mi bemol, Mi bemol, Ré bemol Si bemol Aí depois Lá bemol, lá bemol, lá bemol Sol bemol, sol bemol É Aí mi bemol Lá bemol Si bemol Então fica assim Acho que é isso aqui O som do teclado tá bem forte A guitarra tá bem no fundo Quase eu não escuto a guitarra aqui Aí violão Segue a mesma harmonia Eu acho que ele tá usando um Shimmer aí A guitarra fica só aqui Se bem que é clipe, né? Clipe não dá pra ter essa noção da gravação Mas pelo que eu ouço aqui A guitarra tá bem misturada com o teclado, né? A guitarra fica só aqui Como lhe usava Coração Coração E assim As caminas Osim E Non A campfire Eu penso que eu não falo a tua vida Bom, basicamente é isso. Ela não tem mistério nenhum, né? É isso. Ela não tem mistério nenhum. Ela não tem mistério nenhum. Ela não tem mistério nenhum.